Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E seguinte galera, no vídeo de hoje estamos aqui novamente no nosso Dinossauro Arcade, galera, pra estar fazendo aqui nosso penúltimo vídeo aqui de peixe, porque sim galera, vai ter, não tem outro peixe, tá? É uma outra patria muito especial que eu vou mostrar pra vocês em breve, mas antes de começar o vídeo aqui, galera, não esqueça de deixar aquele like, né, se inscrever no canal, pra estar fortalecendo a gente sempre aqui. E dessa vez, galera, é o seguinte, eu vou estar jogando aqui pra vocês com o Rizoldos, com esse peixão gigantesco aqui, não estou sozinho, eu estou aqui com o Rex, aqui no meu latim, aí mano, quanto tempo? Oi pessoal! É isso aí, eu moro, e tô aqui novamente com o Bruhiga, né, o Bruhiga aí, aí Bruhiga. E aí gente, como é que vocês tem? Ai, como é que eu tenho aqui, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, caraca, tá, ok, aqui tá de boa. Mas é o seguinte, galera, estamos aqui com o Rizoldos, que é o peixão, né, eu tô, Eldor, aqui, mostrar pra vocês, mas antes de mostrar pra vocês o status do nosso peixão, eu estou aqui com o Bruhiga, que ele vai estar mostrando pra vocês como é que é a skinzinha desse, do Rizoldos, que chama, é no caso de osso, né, Bruhiga, mais ou menos isso, né, a skin de ossada. Na verdade, olha só como ele é bonitão, olha só o detalhezinho lá, bem da hora mesmo, né. Infelizmente não tem paterna ainda, mas pode ser que os peixes, alguns peixes tem paterna assim, né, mas esse peixe específico não tem paterna ainda. Mas pode ser que no futuro a Game Pass os peixes tem as paterna, né, e no caso o Bruhiga tá com a coloração normal, né, realmente dá ossada. E eu tô com o meu peixão aqui, olha como é que é meu dentinho, mano, ó, deixa eu dar uma mordinha. Ih, não consigo me morder não, gente, não consigo me morder, meu, 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 aí, mordeu, opa, calma. É que ele demora o ataque dele, ele é um ataque bem lindo, né, parece uma baleia o bichão, mano. Mas, mano, vamos ativar o status aqui, deixa eu ativar o mapinha também, aí, boa, boa, consegui. Ó, vocês podem ver que o nosso peixão aqui tem 440 de HP, não é muita coisa de HP, mas pelo menos aqui pra peixe ele é um... Uh, ah, encarta, ó, 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 ah, mano, já começou esse sonho, vamos, junta nele, junta nele, ele não fica na boca dele, a gente consegue. É isso que eu ia falar, galera, esse risoldo, ele é praticamente o peixe com maior dano, né, ele tem 24, então a gente tá me matando. Já era, espino, ih, ih, já travou. Vamos ler a bundinha dele aqui, ó, ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Já era, mano, ah, vem se meter com os peixes aqui, mano, que é a tropa dos peixes, vai embora. Vai fugir, não, deixa eu fugir, não, deixa eu fugir, não, já era, filho, já era, tá quase, tá quase. Ah, mano, vai virar comida, comida, rapetico de peixe, não, falta mais um pouquinho, vai, vai, aí, boa, GG. Que isso, mano, eu tomei um susto com o... Vocês viram, né, galera, mãe? Que isso, Duzo. Meu Deus, mano, né, mano. É, se bem que ele não tomou muita coisa, se fosse um espino agora bom, eu estaria morrido agora, né. Aquele cara ali foi meio ruimzinho com o espino, mas, enfim, galera. Basicamente, galera, acho que dois, é, dois risodos conseguem matar um espino alçá, né. Como no caso do briga não tá full, a gente ia morrer, então. Mas se tivesse full, com certeza, a gente ia conseguir levar o espino tranquilo lá. Assim, a gente ia tomar uma sorrinha pro espino, mas a gente conseguia tancar de boa, né. Ele não tem muita vida como aquele nosso peixe tanque de guerra lá, né, que é o Paragnolo, seu nome. Quem lembra daquele vídeo lá foi bem insano, né, ele tem muito mais HP. Esse peixe aqui tem um pouco menos, tipo, 200 a menos. Ixi, então, então, ali. E, galera, o ataque dele, vocês podem ver que é 20 quase dano. É o maior dano dos peixes, tá, o peixe mais da dano aqui da Game Pass é esse peixe aqui. E ele tem 15 defesas, que é uma defesa que tá relativamente boa, né. E o ataque dele não é tão rápido, é um ataque mais ou menos lento, né. Olha só. É rapidinho até, mais ou menos, né. Mas eu acho que os outros peixes atacam mais rápido, né. Então, galera, esse peixe aqui é muito bom. É um dos melhores peixes aí pra tá fazendo PVP, né. É considerado, algumas pessoas falam, né, que esse peixe aqui é o mais forte da Game Pass. Eu acho que sim, eu não sei. Eu acho que tá entre ele e o Paragnoms, são os melhorzinhos. Porque o Paragnoms, ele tá, realmente, ele é mais fraco de dano, né. Porém, ele tem muito HP, então ele toca mais. É como se fosse, tipo, um Ankylo. E esse aqui, o Paragnoms, né, é como se fosse, tipo, um Ankylo. E esse aqui é basicamente como se fosse um T-Rex da água, né, mano. E é basicamente isso. E agora, esperar o Bruhiga. Vai ser o meu filhinho aqui, né. Mas eu espero ele crescer aí. E o Rex tá aqui com... Oi, oi, oi? Quer falar sobre o quê? Sobrou algumas curiosidades sobre o Rizodon. Ah, boa, boa. Pode ir lá, pode ir lá, mandar pra nós. Caraca, mano. Eu entendi os nomes ali. Eu não manjo muito desse negócio, não, cara. Infelizmente. E assim, tipo, é algo que, né... As informações... Ah, outra coisa, o Rizodos, ele é muito, muito enorme comparado ao humano. É, tipo, quatro vezes a um humano. Caraca, velho. Olha, ele parece uma cobra, né, olhando pra ele, assim, parece uma cobra, assim, na água. Tipo, é mó gordão, mano, é mó baleia. Ele é muito grande, mano. Se ele perto do Spinner, ele é de Cândido, tipo, ele é grandão, assim. Cara, parece uma titana boa. Ele é o peixe cobra, né, mano? O joelho de peixe cobra. A carinha dele é muito boa, cara. Olha só a carinha dele, olha a carinha dele. Nem parece, nem parece que ele é assassino, né, mano? Nem parece a carinha dele de fofura. Ele fica sorrindo. É, ele fica sorridente, mano. Ele tá mó feliz. Olha a carinha dele feliz, mano. Olha que bonitinho, bonitinho. Aí ele vem aqui, ó... Entendeu? Só dá uma bocada aqui. Já vê, ó, cadê o Rex? Vem cá, Rex. Olha o tamanho do Rex comparado a mim, cara. O Rex tá adulto. Vou chegar aqui no Rex aqui, ó. Olha a bocada aqui, já era. Tá, Elder? Boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra Vilt Lake, que a gente pode dar uma passeada por lá. Aqui eu acho que não vai ter ninguém, não. Porque a gente é o único Spinning que tinha... Não, ele não salta ali. Caraca, o Rex soltou alto ali. Mas aqui não vai ter muita gente, né? Porque a gente espalhantou todo mundo. O único que tinha aqui é o Spinning. A gente levou de boa. Nem sei o que aconteceu com aquele Spinning, porque ele veio pra atacar a gente do nada. Mas, enfim. Dá um pouco de susto aí no começo, mas faz parte, né? Mas vambora, vamos continuar aí. Então, galera, já comenta aí, né? Eu quero saber a opinião de vocês, né? O que você acha desse peixão aqui. Esse peixão grande, cabuloso aqui. Nosso Risoldos, né? E se vocês gostaram também da skin aí que o Bigo tá usando, né? Que é a skininha dele, né, rapaziada? Vamos tentar entrar aqui na... Deve ser, cara, isso aqui, né? Mas pouca gente sabe esse local aqui. Então é muito bom. Vamos estar atravessando aqui. Eita aí. Boa. Calma. Tempo estar perto do caminho. Calma. A gente é grande, galera. É meio complicado passar aqui, né, mano, na caverna. Mas tamo indo, tamo indo. E galera, eu vou... Então esse aqui, né? Vai ser o meu último vídeo aqui da Game Pass dos peixes, né? Então, se você ainda tá em dúvida se deve ou não comprar a Game Pass, vale a pena não gastar 150 orbooks, você confere nossa playlist aqui no canal, né? Com todos os peixes que a gente mostrou aqui no canal. Aí vocês vêem se vocês gostaram ou não, né? Se vale a pena aí pra vocês estarem comprando, né? Eu, no caso, comprei aqui pra tá mostrando mais conteúdo pra vocês, né? Meu Deus, que isso, rapaziada? Não espi do nada, mano. Tava uma de boa aqui. Caraca, a gente tava indo pro pântano. Mata, facapundo. Foge, 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 foge. A gente vai morrer. Relaxa, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa. Vai recuperar a HP vocês. Eu tô de boa com ele. Não, não. Vaza, vaza, vaza. Recupere a HP aí. Vocês voltam e me ajudam, beleza? Vai recuperando a HP aí. Eu tô tankando ele aqui de boa. O meu peito tem três de vida. Facapundo. Ah, eu tô vermelho, rapaziada. Vambora, ele tá vindo. Calma, calma. Volta, volta. Recuperando a HP? Vai pra cima dele, burrica. Bora, bora, bora. Tô recuperando, tô recuperando. Bora, bora, bora. Isso, calma, calma, calma. Tenta um pouquinho ele aí. Boa, boa, boa. Deixa eu deitar aqui. Meu Deus, galera. O negócio tá insano. Se eu brinco fosse, olha, a gente tem matado ele fácil, fácil, mano. Volta pra água qualquer coisa. Volta pra água aí. Tenta morrer não. Volta pra água aí. Aí, boa, boa, boa. Vai, Rex. Você tem que ter pulo mais alto. Vai regenerando. Vou rolar. Agora ele vai ver. Ah, não. Eu tentei. Eu sou muito gordo. Volta pra água. Ele tá vermelho. Dá um pulinho nele. Tem que dar um pulinho nele. Vai recuperar a HP. Eu morro. Vai acabar. Pudio. Vem cá, seu filho maldito. Aí, eu... Boa, boa. Boa. Boa, Rex. Volta pra água. Tá quase morto. Ai, volta pra água. Tô muito gordo. Caraca, vai morrer não, Rex. Vamos sacrificar pelo Diego. Não, Rex. Não. O Rex morreu, galera. Nossa, ele tá ficando muito pouco. Sai daqui. Olha. Tá rápido. Vem cá, então. Tô vendo. Você acha... Você acha que você é que é, mano? Você não é um espinho pra tancar eu, não, mano? Sai daqui, mano. Qual foi? Meu, eu tô na área do meteoro. Calma. Mano, tem que dar uma volta. Eu vou dar uma volta pra pegar esse espinho maldito, mano. Ele tá ficando no HP, esse vagabundo, mano. Eu vou deitar ele na porrada. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Nossa, foi do nada, rapaziada. A gente foi atacado por um espinho maldito. O bicho pegou a gente surpresa aqui, mano. Do nada. Ah, mano. Ele vai ver, mano. Na hora que descer aqui, eu comi ele na porrada, mano. Aqui você não sai, mano. Ah, o problema é que ele fica por HP. Ô, Bruriga. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá, atravessa aqui. Seguinte, Bruriga. Nós vai ter que... Mano, nós vai ter que recuperar. Ah, você tá vindo aqui. Precisa pra bastante aqui, mas... Ele atravessa pra cá. Como você tá crescendo, mano. Você tá em fase de crescimento, vai ser bom que você vai tá mais forte, tá ligado? Tenta não morrer, não. Ah, não vai pegar esse espinho aí, galera. Já deixa o like aí. Comenta aí, mano. Que vai morrer? Vai ser eu e a tropinha aqui ou vai ser o espinho só? Já comenta aí, mano. Ai, eu tô com arraba, mano. Tem que vingar o Rex, mano. Não vai pegar esse cara aí, mano. Tô puto. Cadê, Alemano? Ele foi pro outro lado aí. Ele fica aí, pedudinho. Que isso? Ah lá, ele tá na água. Bora, 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 bora. Bora pegar ele. Bora pegar ele. Bora, bora, bora. Ok, ok, ok. Aí, tô tacando ele. Tacando ele. Aí, errou, errou. Fica na bundinha dele. Fica na bundinha dele. Bora, bora, bora. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Não fica lá na frente da boca dele. Só tentar evitar. Tentar evitar que a gente consegue. Tranquilo. Boa, 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 boa. Vai, pega ele, bruhiga. Pega, boa, boa. Não pode deixar de escapar. Relaxa, eu tô tancando. Eu sou o tanque. Eu sou o tanque aqui, mano. Se a coisa vocês fogem, recupera HP, mano. Aí, boa, 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 boa. Onde você pensa, tipo? Pega, pega, pega ele, bruhiga. Afundar. O problema... Volta, volta, volta. Ah, eu tô vermelho. Não. Calma, 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 bruhiga. Eu vou morrer, bruhiga. Não. Não, galera. Eu vou morrer. Não. Não, eu morri. Não ficou muito pouco. Não. Se não fosse se o tanque, eu acho que a gente teria conseguido, rapaziada. Não. Morreu, infelizmente. Não foi dessa vez. Acontece. É a lei da natureza aqui. Do dinossauro arquejo, né? Mas é isso. Mas, bom, galera. Vou estar finalizando esse vídeo por aqui, né? Foi bem divertido. Vocês viram que a gente teve uma satelita com o spinossauro, né? A gente matou o primeiro aí, que foi bem facinho, que ele tava meio tudo lagadinho. E esse segundo spin, a gente foi pego de surpresa, né? E tentamos matar ele, mas não deu muito certo, né? Acabei morrendo, infelizmente. O burrito escapou. Até o Rex morreu aqui, mano. Tô ajudando a gente. Tá atidendo. Mas só um peixinho. Um peixinho fraqueio. Aí acabou morrendo. Pô, se eu acho que dois risotos full adultos conseguem até matar, né? O Bruhiga não tava 100%, né, galera? Mas é isso, galera. Eu tava fazendo esse vídeo por aqui, né? Lembrando, não fiquem tristes pela minha morte ou pelo do Rex. Porque acontece, né, galera? Você nem sempre a gente vai vencer aqui, né? Isso acontece. É bem normal, né? Na lei da natureza aqui, é assim, mano. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de se inscrever no preto aqui, mano. Se curtiu, deixa o like. E se puder, mano, por favor, se inscreva no canal, hein? Eu vejo que muita gente aí assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal, né? Então, por favor, também, se puder, ativar o sininho pra estar sempre recebendo as notificações, que é muito importante. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. Falou.